Lá em Santa Cruz, a gente conseguiu, disse, ó, vamos botar ele, porque tinha pouco, só tinha, só tinha eu, né, Camuflado? Era eu e tu nu? É, nesse dia só tinha eu do Camuflado, ele disse, pra não ficar só eu, vamos botar o Cabuloso, eu vou dizer, tipo, que ele era meu, me auxiliava ali, né? Aí pronto, foi quando a gente colocou ele. Mas e aí, tu, tu gostou da ideia do personagem? Tiago fez, e aí, tu vai, vai ter coragem de usar a minha árvore, bem preenchida mesmo, assim, grande, né? Eu vou ter que tirar a barba, bicho. E ele não, cara, que tem uma lata melhor, né? E a lata não era melhor, a barba já escondia, né? Isso é, vamos embora. E aí, o Cabuloso era, o personagem do Cabuloso é aquele mais sério, não falar muito, né? Vamos embora, então, hoje aí. Eu não, eu vejo que, você pode ver que nos vídeos eu não sou muito de falar, assim, mas o Cabuloso, não, explodiu. O povo gosta demais, onde a gente vai que ele não tá, o povo, cadê o Cabuloso? E o engraçado é que a galera... Cabo é cabo. Cabo é cabo. Cabo é cabo. A galera, quando vê a gente sem anel, é, e o Gordinho? Estou perguntando aqui por ele. E o Gordinho, aí no início, aí a gente não sabia quem era o Gordinho, a gente... Gordinho? Será que é o Porquinho? Será que é o Porquinho? A gente ficava pensando, e o Gordinho aí? Isso aí, ele não tá não. Aí a galera depois, ei, aquele Gordinho vai sempre preso, né? Aí eu disse, caramba, é Nenel, por que Nenel já tá? Nenel já tem 48 anos, né? Aí ele já tem a cara toda... E ele agora não tá tirando a barba. Tem uma papadazinha, né? Ó aí, ó. Tá vendo? Ontem ele tirou. Ontem ele tirou. Mas eu... Não, eu sempre fico falando. Aí, Tiago, porque eu falei a ele, eu digo, boy, se a gente quer fazer o mais real do militarismo, não pode usar relógio, não pode usar celular, não pode usar cordão, aí Tiago, pronto. Na minha turma podia cordão, podia relógio, sei o que, aí todo vídeo, se você olhar os primeiros vídeos, eu dizia, tira o relógio. Ah, os caras ficavam puto comigo. Tira a barba. Chegava lá em casa, os caras barbudos, tira a barba. Aí começou a ficar puto. Aí disse, esse homem todo da vida reclamando. Eu disse, boy, então eu vou parar de reclamar. Aí pare. Beleza. Aí eu ainda não me aguentava, eu segurava. Os caras chegavam de relógio, eu tiro o relógio. Tu não disse que não ia mais falar? Sei o que? Aí, beleza. Eu disse, quer que eu fale mais não? Aí, falo não. Aí, pronto. Começou, se você olhar os últimos vídeos, tá tudo ele de relógio, tem outros que aparece o celular. Nenê com a barba aparecendo, Papai Noel. Eu não falo mais não. Eu digo, beleza, então deixa. Aí, eu disse, no próximo eu venho de peruca. Eu vou botar uma peruca desse tão, um black ball. Mas e como é que tu vê essa... Porque a gente, eu sou militar, você foi militar, né? Como é que você vê essa cobrança da galera? Olha, os cabelos estão alterados. A galera fala, eu digo, não, o cabelo porque no início todo mundo raspou. Aí, pra crescer de novo, esse homem ficou. Não tem como não. Aí, eu disse, não, o cabelo... A gente... A gente até procura o pessoal que não tenha cabelo muito grande, não tenha luz no cabelo, essas coisas, já pra ficar pelo menos, mais ou menos. Não vai ficar dentro do padrão, né? Mas fica pelo menos, mais ou menos. Aí, o Nenel começou, não, eu sou o alterador mesmo, não sei o que, mas todo mundo fala da barba dele. Tem um cara que reage nos vídeos, né? Ele sempre fala, caramba, o Nenel tá cagando mesmo, olha a barba dele, não sei o que. Cagando é não, pessoal. É, é o Dedeixa. Mas e... Um recruta barbudo, diga aí, velho. Pessoal, a resenha tá grande aqui, eu não sei o horário que vocês vão querer, eu vou tocando aqui, quando completar aí vocês que dizem aí. Tem duas horas da manhã, duas horas da manhã. Tem duas horas da manhã. A resenha tá grande aqui, o pessoal tá perguntando... Eu tenho um Dedeixa de dez horas da manhã. Dez horas da manhã, se der, vai daqui pra lá. O pessoal tá perguntando pro Nenel. É, o pessoal tá... O Nenel tá preso. Teletónica.